Fala galera, beleza? Tranquilidade? Sou o professor Telmo, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vou falar de uma questãozinha do Enem 2020 que envolve movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Certo? Vem comigo então. Vamos lá galera. Então pessoal, Enem 2020, prova presencial. Você foi contratado para ciclonizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, Um veículo que está inicialmente parado no semáforo, O, tipicamente parte com a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir uma velocidade de 72 quilômetros por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo, O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então galera, vamos lá. Primeiro a gente tem que imaginar toda a situação, certo? Nós temos um veículo saindo do semáforo O. Ele parte com uma aceleração, 72 quilômetros, até atingir 72 quilômetros por hora. Então ele sai a 1 metro por segundo ao quadrado e atinge 72 quilômetros por hora. Ele não te deu tempo, ele só te deu aceleração e te deu velocidade. O que cabe aqui? A gente descobriu o tanto que ele andou, certo? Depois que ele andou, a gente vai ver o seguinte, ele tem que estar a 100 metros. Ele está falando aqui, se ele tiver 100 metros de cruzá-los, o semáforo deve abrir. Então eu tenho que calcular o tempo, certo? O tempo para esse cara chegar ao quê? Quando ele estiver a 100 metros. Quanto tempo ele gastou? Ele já vai estar em um movimento uniforme, ok? Então vamos lá, vamos começar a situação aqui. Primeiramente, você vai pegar os 72 quilômetros por hora e transformar para metros por segundo, certo? Feito isso, agora vamos usar a Torricelli para ver o quanto esse cara andou. no movimento uniformemente variado, certo, gente? Então tem aceleração, então o movimento é uniformemente variado. Então vamos substituir aqui. Não tenho velocidade inicial, eu tenho aceleração e quero achar o quem? O espaço percorrido. Então ficou 20 elevado ao quadrado, 0 elevado ao quadrado é ele mesmo, 2 vezes 1 vezes ΔS. 20 elevado ao quadrado dá 400, 2 vezes 1 dá 2. 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. E aí a gente tem um espaço de 200 metros. Isso no quê? No movimento uniformemente variado. Agora, pessoal, eu vou calcular o tempo que eu gastei para andar esses 200 metros no movimento uniformemente variado. Vamos lá? Então, vamos lá, imagina aqui comigo, eu saí daqui e andei 200. E eu tenho que estar o quê? A 100 metros do próximo semáforo. Então a situação que ele está passando para mim é essa daqui, ó. Eu andei 200, como eu tenho que estar a 100 metros do próximo semáforo, então isso daqui vai valer 200 também, é a distância que eu vou percorrer, certo? E quanto tempo que eu gastei para andar o primeiro até esses 200 metros? Eu, como o movimento é uniformemente variado, eu vou usar a função horária da velocidade. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Eu sei a velocidade, ela é o quê? Final, ela é 20. A inicial é zero, que ele partiu do zero. E a aceleração é igual a 1. Então o tempo que eu gastei foi o quê? 20 segundos. Isso tudo no movimento uniformemente variado, certo, gente? Agora sim, vamos lá, vamos montar a linha de raciocínio que ele quer? Vamos lá. Primeiramente, eu saí e andei 200. Eu tenho que chegar a 100 metros do próximo semáforo. Então o desenho é esse daqui, gente. 200 metros, movimento uniformemente variado. Depois daqui, eu fiquei com velocidade constante, ou seja, movimento uniforme, movimento retilíneo e uniforme. E aqui é o tempo que eu quero descobrir. Repare que o texto que ele está falando, eu tenho que estar a 100 metros de cada semáforo para ele estar abrindo, para eu não precisar precisar de um freio. Então já botando aqui, o tanto que eu tenho que andar. Repare que eu vou andar, certo, cada semáforo está distante de um do outro, 500. Então se eu tenho que estar a 100, eu vou ter que andar esse aqui, certo? Esse daqui são as divisões do que o tanto que eu tenho que andar. Então vamos lá, gente. Esse aqui é o tempo T1, certo? O tempo T1 que eu quero descobrir é esse daqui. E como que eu vou fazer? Como o carro vai estar em movimento uniforme, eu vou pegar aqui ΔS sobre ΔT. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. E repare que eu vou sair daqui, o tempo inicial que eu vou contar vai ser 20. Até aqui, o tempo T1. Então repare, eu vou aqui fazer o ΔS, tempo final T1, tempo inicial 20, ok? E aí nós temos aqui 20 é igual a 200, que eu vou andar nesse trecho aqui, sobre ΔT. T final menos T inicial, ok? Então vou passar isso daqui para lá, multiplicando, certo? 20 vezes T1 menos 20 é igual a 200. Multiplicação distributiva, 20 vezes T1, 20 vezes 20 dá 400. Passa para o outro lado, vai dar 600, né? 400 mais 200 vai dar 600. E passo dividindo. Eu vou achar aqui o tempo T1 igual a 30 segundos. Bom, eu só tenho uma alternativa com 30 segundos. Nem precisar fazer os outros cálculos, certo? Basta eu pegar aqui, olha, a primeira alternativa só tem 30, então é essa daqui. Se eu fiz todos os cálculos certos, pronto, não precisava calcular os outros tempos. Como aqui é uma aula didática para te ensinar, eu vou fazer todos eles. Mas daqui a gente já tiraria que a alternativa correta seria a letra D. Mas vamos lá, vamos fazer os outros cálculos. Como eu faria agora para achar o tempo T2? Então, vamos lá, gente. Delta S a gente vai usar aqui. Repare que o tempo inicial é 30. Então, eu vou fazer o quê aqui, gente? Tempo final é o quê? T2, que eu quero descobrir. Tempo inicial agora vai ser 30. O espaço que ele vai percorrer, 100 mais 400. 100 mais 400 dá 500. A velocidade continua, 20, porque é um movimento com velocidade constante. Então, o 20 agora, gente, vai passar multiplicando T2 menos 30, certo? 20 vezes T2, 20 vezes 30 dá 600. Passa para o outro lado, ele vai somar com 500. Divide, né? A gente vai achar T igual a 55. Repare que a letra D está dando certinho, olha lá. Beleza, vamos lá. Vamos lá fazer o último tempo. Continua, agora nós temos aqui o tempo inicial vai ser o quê, gente? 55. O tempo final vai ser o quê? T3. Então, a gente vai fazer aqui, 20, certo? É igual ao quê? Quanto que ele vai andar? 500 de novo, olha só. 100 mais 400. Ele tem que estar aqui, esse é o tempo que ele quer. Então, eu vou passar para lá multiplicando 20 vezes T3 menos 55 é igual a 500. Multiplica, 20 vezes 55 dá 1.100. Passa para o outro lado, 1.600, e agora divide. E a gente vai achar o tempo 3 igual a 80 segundos. Beleza, gente? Agora sim, a resposta seria o quê? 30, 55 e 80 segundos. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí